Tem gente que tem uma taxa de conversão ruim porque tem um site bom, a estrutura dele é boa, a engrenagem ali é boa, mas o site tá feio, tá uma porcaria. E o que é um site feio e uma porcaria? É um site com banner zoado, parece banner de site lá no ano de 2014, 2014 ainda é cedo, né? 2010. Aqueles banners feitos por agência de publicidade barata, tosco pra caramba, que não vende, não conversa com a atualidade. A pessoa entra, já é impactada por algo feio, então banners, quando você for usar banners, banners bonitos, de preferência com fotos da campanha, que comunique, conecte com a campanha que você tá rodando. E não seja só um banner chamativo, porque você já tá, a pessoa já tá no site, não precisa mais chamar atenção, ela já tá ali, calma. Agora é convencer ela, agora é se aproximar dela, é fazer ela, sabe o efeito caramba? Caramba, que legal esse banner, caramba, que legal essa campanha, caramba, que legal esse produto. Então, tenha boas fotos, tenha bons banners e fotos de produto também. Fotos de produto, tem gente que faz uns mockups feio pra burro, cara, feio demais. Pra quem não sabe o que é mockup, é quando a gente pega uma foto de uma camiseta e transforma ela em um mockup. A gente tira a estampa no Photoshop, você nem precisa fotografar, por exemplo. Você pega uma camiseta na internet, vai lá, tira no Photoshop a etiqueta, tira a estampa, faz o seu mockup e você vai lá e coloca essa estampa em cima. E dá pra fazer mockups com qualidade muito boa. É claro que você vai ter que procurar aí, né, dependendo da tonalidade de cor, e aí, de repente, você pode não conseguir fazer exatamente igual. O que a gente faz na minha marca hoje, a gente fotografou os produtos e as cores a gente consegue chegar, tá? A gente tem uma cor, uma camiseta branca que a gente consegue deixar ela de qualquer cor, por exemplo. Aí você vai lá e faz um mockup muito bom e coloca no site. E tem muita gente fazendo um mockup bem mais ou menos, aí mockup mais ou menos, ali já é uma apresentação errada do produto, tem que ter uma foto boa. Beleza, mockup é o produto estilo, pode ser mockup com o modelo usando? Pode, eu não gosto. Mas se não tem uma outra opção, faça, é melhor do que não ter foto com o modelo usando também. Tá aqui na parte foto, aqui é bastante informação, tá? Presta bem atenção agora. Então, boas fotos, a foto estilo, que é a foto da capa, é a primeira foto que a pessoa vai ver. E aí se você coloca foto com o modelo, você vai ter um monte, uma bagunça. E tá tudo bem se você fizer uma boa foto. Por exemplo, fundo branco, bonitinho, fundo cinzinha ou com a identidade da sua marca. Pode ser também, não tem problema, tá? Dependendo do segmento, aí você pode ter um fundo de acordo com a identidade da marca. E aí fica padrão, fica bonito. Quando a pessoa cai no site, ela é agradável ali. A hora que ela clicar, aí você pode botar mais fotos. Mas essas primeiras fotos, elas são importantes. Aí a pessoa clicou no produto, ela viu ali as fotos tão legais, tá muito bacana. Ela clicou em um produto, ela abriu um produto. Aí ali tem que ter muita foto. Por que tem que ter muita foto? E não é muita de volume, é muitas opções de foto. Exemplo, foto de detalhe do produto. No mínimo, umas três fotos de detalhe. Tem que ter foto de detalhe, manga. Foto, por exemplo, se é uma jaqueta, mostra os bolsos, mostra os detalhes do produto. Uma outra coisa também é a foto do modelo. Modelo usando o produto, tá? Algo que eu fiz que ajudou bastante na minha marca foi a gente colocar dois tipos de modelo. Porque hoje a gente não tem mais a linha feminina na marca. A gente vende para as meninas também, representa aí uma porcentagem dos nossos clientes. Mas elas compram roupas masculinas. Então o que a gente fez? A gente colocou as meninas usando produtos masculinos. E aí a gente colocou as fotos ali com os dois modelos usando. Isso é legal. Por quê? Porque as pessoas que estão chegando no site, as pessoas que estão entrando no site para comprar, tem gente de todos os corpos, tem gente de vários tipos, né? E quando você mostra para ela como que fica o produto, você chega mais perto dela tomar a decisão de compra. Você precisa ter foto de estilo, foto de modelo usando e boas fotos e fotos de detalhes de produto. Ah, José, posso colocar vídeo? Pode! Tem plataforma que aceita vídeo, você pode colocar vídeo. Detalhes do produto em vídeo é muito legal também, tá? Sacada é o seguinte. Você tem lá o seu site, fotos de capa do produto, fotos de detalhes do produto e fotos de pessoas usando o produto. Modelos usando o seu produto. E se vocês colocar fotos dos seus clientes usando seus produtos no site? Pega três clientes, três corpos diferentes e coloca lá. No influenciador que você fez parceria, pega essa foto e coloca lá. Pede autorização, é claro, e coloca lá. Olha só. Você tem várias opções. E aí você pode fazer um concurso de foto. Você pode mandar no folder, lá do Cashback. Marque a gente numa foto legal do Instagram e concorra a 500 reais por mês em produtos. E aí você vai tendo muita foto de muito cliente. Você pode usar nas redes sociais. Isso é prova social, galera. Isso vende pra cacete. E você pode colocar lá no seu site. E aí tem lá várias pessoas usando aquele seu produto. É prova social e é quebra de objeção. Porque ali você tem várias pessoas de vários corpos usando. E aí você pode colocar. A Maria, aí você pode ser... Olha só como dá pra se aproximar, né? A Maria da foto... A Maria da foto... Que é a loira da foto. Sei lá. Você coloca do jeito que fizer sentido aí pra sua comunicação, né? Ela mede tanto. Ela tem tal peso. E aí você coloca lá o João. É sempre Maria e João, né? O João veste a camiseta M. Ele tem... Ele tá usando a camiseta M. Ele tem X de altura. Ele tem X peso. E ele é nosso cliente desde tanto. Olha que legal, cara. É um dos nossos melhores clientes. Olha que legal. Sabe o que a pessoa pensa naquele momento? Quem sabe um dia eu posso estar no site deles. Olha só. Movimento de comunidade. Isso faz o quê? Faz pessoas querendo fazer parte do movimento. Se você tá gostando desse vídeo e ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo e se inscreve no canal. E também deixa o seu like. Sempre que você deixa o seu like, você tá ajudando o canal a crescer. E com certeza o canal crescendo eu vou trazer cada vez mais conteúdo aqui pra vocês.